Fala, rapaziada, do cinema dos memes, adivinha quem tá grisalho, adivinha, ai, 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 a idade, meni, oi, meni. Salve, rapaziada, como vocês estão? Eu também tô ficando grisalho, só que na barba, viado, tá aparecendo várias bagulhas, tá ligado? Ô, mas estilo, hein, estilo, hein? Todos os meus amigos ficando grisalho, me zoando, falando, caralho, você não tem preocupação, eu falei, a cachaça, a cachaça, ela conserva a gente, meni. Já viu aqueles bagulho que é conservado no álcool? Picles, é tudo em conserva, você vai viver muito, Guilherme. Pois é, rapaziada, não bebam. E aí, eu resolvi meter essa daqui, e agora... Não sei de nada, vamos ver, meni, meni? Bora. Tá, mano, vamos dormir um pouco aqui, que a gente precisa dormir, deixa eu fazer minha cama aqui. O Julinho só falta uma lã pra fazer a cama, então tá bom, né? Deixa eu colocar a cama aqui no chão, aqui tá bom, tá mesmo? Eu adoro que nem eu sou jogando, mano. Oxi, Paulinho, que tu não mata logo o veia. Mata o veia pra tu fazer tua cama, Paulinho. Mata o veia. Oxi! 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 Não é só isso, não, calma. Juninho, Juninho, olha essa música. Nossa, a música é muito da hora, mano. Oxi! Tipo, do nada. Do nada, o cabelo... Oxi! Oxi! Criança fica muito surpreso com qualquer coisa, né, mano? Do nada! É, mano, é incrível. Eita, pô! Não, mas isso também ficaria oxi igual ele, velho? Não, mas sabe qual é? Eu, por exemplo, lembra quando a gente foi no... Não é o Play Center? Qual o nome? No Hopi Hari? Hum. Quando eu era criança, tinha uma magia. A magia vai perdendo, ela vai sumindo. É, pra caralho. Até pra praia, eu senti muito isso com praia também, sabia, mano? Você começa a pensar, puta, tem merda aqui, tem cocô. Eu fui em natação, eu fiz oito anos de natação, porque eu tenho problema de respiração, rapaziada. E aí, basicamente, eu fui voltar a fazer, eu fiquei pensando, mano, os velhos devem mijar aqui. Você tá ligado? Você começa a ver problema, man. É foda. Aquela alga que passa no seu pé, não é alga, é cocô de velho. É cocô de velho, porque eles comem só mato, porque eles não conseguem morder. Percy, ai, não sei quem eu sou o filho. Percy Jackson. De quem será? De quem, de quem? Ah, eu acho que é de Zeus, hein? É da Mulher da Planta, pô, certeza. Eu, automaticamente, depois de errar o teste de Captia três vezes... Já era, pai. Virou robô. Você percebeu? Agora, eu já fiz um teste que era encontre cachorros de óculos. As máquinas, elas estão evoluindo, elas estão dando um passo já, rapaz. É um saco fazer isso, cara. Nossa, errei com a minha mãe hoje, man. Mãe perguntou o quê? Minha pressão baixou duas vezes. Olha minha mãe, chupa pau grosso. Mano, sua mãe tá muito pra frente, cara. Talvez não tanto que ela pode engasgar. Será que ela fez esse teste? Tipo, ela voltou? A pressão voltou? Não, man. Eu não quero imaginar. Pelo amor de Deus, man. Tipo, tudo que a mãe fala é porque ela já testou, tá ligado? Ou seja... Não, 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 não. Pô, não, ela já falou que meu avô lutava com saci. Ela não viu isso, tá ligado? Os de verdade vão saber o que tá passando ali. Vou só falar a intro. Tô aqui com a mãe e com o pai. Fica aí pros sábios do YouTube. Container do navio cai no mar. Imigrantes que estavam dentro. Meu Deus. Moleque, você viu? Tem um filme desse na Netflix agora. Mano, a mulher fica, tipo, no container parado na mensalva. Qual é o nome desse filme? Qual é o nome? Putz, eu não sei. Como assim? Você não assistiu o filme? Não, eu só vi a trailerzinha, tá ligado? Cachorro, eu adepto. Mulher, eu domino. Mó sentada, mano. Caralho, o jeitinho dele me ganhou, mano. Dá até medo, mano. Vai se ferrar, olha esse maluco, mano. Caralho, mas que meme bom. Gostei demais, mano. Meu amigo levando uma surra para o bandido na casa dele. Eu não vou deixar ele só, não. Eu saindo do quarto da mãe dele. Olha! Que filho da puta. Era melhor deixar eu apanhando. Por quê? Porque aí eu descobri duas... Aconteceu duas desgraças no mesmo dia. Eu apanhei e ainda eu descobri que meu amigo estava apanhando minha mãe. Mas se sua mãe está solteira, ela vai ficar sozinha, man? É que sua mãe não é solteira, a minha é, por exemplo. Quer me apresentar? Você já é casado, você respeita. Eu, às 21 horas, no banheiro, depois da energia ter caído, enquanto eu lavava os olhos e me perguntando se eu fiquei cego, enquanto eu estou em desespero. Eu tenho o maior medo que eu só tenho um olho, cara. Isso que é foda. Não, não. Você tem os dois, só que um está de preguiça, está de férias. Mano, sabe o que é foda? Que eu voltei para fazer exames e tal, né? O olho ruim, ele fica atrapalhando o olho bom. Ah, ele zoa a visão. É, ele quer enxergar e aí o cérebro, filha da puta, fica fazendo enxergar uma mistura dos dois. Você consegue entender? É uma bosta, cara. Pega a colherzinha, não façam isso em casa, é uma dica pro Manny. Não, não, Guilherme, fala isso não. Tá bom. Ô, você está de quem mesmo? Você está de Senhor Fantástico, né? Então, é porque assim, eu pensei em minha fimosa estica. Eu não sei, talvez eu tenha poderes elásticos, aí eu fiz dele. Calma, eu acho que eu tenho um bagulho desse daí. Calma aí, rapidinho. Olha isso. Eu tenho você aqui, parça. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui é o tamanho da mão. Ah, você está ligado? Dá para ver? É porque eu deixei tempo demais aqui para a punheta, meu. Aí, ela ficou dormente demais, eu não consigo controlar o poder. Mas você está vendo o tamanho da mão dele? É lógico. O cabelo está igualzinho, parça. Mas eu fiz, eu fiz, mas de cria, ó. Está bem cria, né? Ficou da hora, mano, ficou da hora. É uma setinha para apontar para a bunda, para já deixar claro. Já rolou isso contigo, Manny? Enfermeira me vem embaralhar todos os bebês na maternidade. Comigo não vai, não. Mano, é engraçado, ela fica perdidona. Ela não sabe o que é que vai ter que fazer exame de DNA, exame de sangue. Nossa, mas dá para fazer exame em bebê? Dá. Como você sabe isso e nunca embaralhou os bebês? Você é safado, você sabe alguma coisa. Eu já fui a enfermeira que ficou perdida. Ah. Mano, olha que coisa bonita. Luiz Amel chora com esse vídeo. Ai, que linda, mano. Mano, ela vem rapidinha, né? É lógico, eu estava tomando um monte de pedrada na cabeça, mano. Nossa, é verdade. Os pássaros têm que ficar ligeiros com isso aí, né? Será que eles têm um sensor? Tipo, nossa, vai chover granizo. Nenhum velho do interior nunca te falou, ó, os pássaros, ó, vai chover? Você nunca viu essas fitas? Chuva suave. Eu acho que eles conseguem, tipo, tomar chuvada, tá ligado? Não, é uma golden chover nos passarinhos. Nossa, você se barbeou. Caralho, na moral, esses queixos para dentro é muito estranho. Ai, caralho, muito bom. Desculpa quem tem o queixo acima, mano, vocês são demais. Se eu vejo na rua, eu cumprimento. Eu não consigo. O cara que pegou o Nick, alvo de corno, entrando na partida. Ninguém acerta ele, né? Tá maluco, mano. O homem é muito frágil, né, a masculinidade. Quando você era menor, você faz esses Nick assim, estranho? Vim te matar, tá ligado? Esses bagulho que sempre tinha. Nunca deixo o carro do Uber todo fechado, porque pode colocar lá um spray para tu cheirar e tu desmaia dentro do carro. Você colocou parado ela em casa? Eu não, você é mal folgado. Deixa em casa. Tem um Uber, caralho. Aí ele se fodeu, né, mano? É isso que eu tô pensando. Como que faz esse esquema aí, mano? Ele tem que estar de máscara, né, mano? Imagina, cara. Mas você pega o Uber com uma máscara de caixa? Que porra é essa? Você tá no Breaking Bad? O que que é isso? Mas você não ficou sabendo que tava tendo esse surto aí de um monte de gente falando? Eu vi que contaram. Mas, tipo, é real? Nunca vi acontecer, tá ligado? Também. Tem algum caso confirmado, rapaziada? Por favor, se tiver, a gente tá zoando coisa séria. O Uber ia ter que estar com aquela máscara que tem a bomba que filtra, tá ligado? Do ar mesmo. Sim, do Breaking Bad. Porque senão ele ia jogar assim e ia pegar nele também, tá ligado? Não faz sentido. Já viu o Tata cantando ao vivo? Tá bom, vou cantar pro povo aí. Opa, vai dançar também. Vamos lá, vai rebolar. Boa. Botar padaria. Oi. Isso, o Tata, gente, pra quem não conhece o Tata, ele é conhecido como Tata. Irmã Malvinha, Irmã Malvinha. Irmã Malvinha. Olha as crianças, mano. Mano, irmã, isso é maravilhoso, Pronto. Isso aqui é foda, mano. Meu Deus, eu vou ter que clicar nisso. Clica, clica. Ai, tadinho. Nossa, nossa, que mancada. O que que é? Tá cara, eu acho, farinha no olho dele. A carinha dele. Nossa, é só os caras aloprando o Tata. Tadinho, pô, os caras ficam o dia inteiro tacando o Tata, mano. Ele odeia farinha na parceira. Ele não, ah, não. Mas, pessoal, eu vou fazer uma mágica com o KK aqui, vamos ver se vai dar certo. Faz assim, galera. Ele não parece aquele sorrir e acene? Como? O pinguim do Madagascar sorrir e acene? Mano, muito, velho, muito, velho. O jeitinho, né? Assim, as dedas abertas, assim, velho. Vou colocar aqui, ó, pra não machucar a sua mão. Não é possível. Não fecha os dedos. É rápido. Mano, tadinho. Ele vai cortar, né? A carinha dele, menina. De novo farinha, porque eu talco, sei lá. Olha o sorriso dele. Tardinho, hein, coitado. Que amor, mano. Eu amo muito o Tata, velho. Ele lembra um mini Edinaldo, mano. Que lindo. Ele parece muito mini, cara. Não tem jeito. Professor me ensina a dividir. Divido um átomo. Professor, instantaneamente. E a das nerds. Sabia que é assim que faz uma bomba nuclear, men? Você corta um átomo? Não pode estar ensinando isso daqui, não, viu? Ah, não, mas... Você vai precisar de uma tesoura, um reator nuclear. Uma navalinha. Ah, mano. São Paulo é tranquilo, tá ligado? Dia mais calmo em São Paulo. Nossa. Nossa. Pior que é engraçado, porque em São Paulo, você tem que aprender a atravessar. É diferente dos outros lugares. Tipo, eu fui pro interior esse dia. Os carros param, men. Os carros deixam você atravessar mesmo estando aberto. Na praia também, né, mano? Nossa, não. No ano novo, não. Os caras estavam loucos. Estava todo mundo bêbado. É. O maluco cortou um camaro. Fez um camaro conversível. Que bagulho infernal, mano. Pô, parecia tipo o filho do demônio entrando no cozinho da sua mãe. Você vendo aquela cena de longe, saindo sangue. Que cena horrível, mano. Eu imaginei tudo isso que você me falou. Não vou dormir. Sua mãe é muito bonita, mulheres. Obrigado, homens. É sempre assim, né? Mano, uma vez eu tava jogando bola. Eu nem conheço o moleque. O moleque falou. Ele só virou assim. Sabe quando você fala xinga assim, aleatório? Sim. O moleque me chamou de filha da puta. Você falou o quê? Nossa, você pega a pilha com isso, né? Eu não conhecia ele, não. Dei liberdade pra ele. Mano, aí eu fui pra dar um soco assim nele. Prio Viniciusão. Vocês conhecem o meu Prio Vinicius? Fez assim nas costas dele. O moleque virou na hora. Pegou bem na cara. Nossa. Foi perfeito, mano. Sem combinar. Homens que nunca se falaram na vida ouvirem. Pode me ajudar a empurrar um carro? É sempre assim. Os caras tá sem chinelo, sem nada. Só vai, parça. Não, tira o tênis pra empurrar descalço mesmo e foda-se. Mas sabe qual é a fita? Os carros sempre quebram também na subida. Que porra é essa? Mano, nossa, isso me dá uma raiva, cara. Teve uma vez que eu até ajudei, sabe como? Como? Eu fui empurrando, tipo, eu encostei meu carro atrás e fui empurrando o carro do cara. Caralho, tu é muito preguiçoso, Mene. Não, não, por causa da subida, ô sua anta. Já fez chupeta em alguém? Lógico, várias vezes. Eu andava com cabo de chupeta no carro só pra sair dando chupeta pros outros. Galera, lembra de preservar. Não vai no pelo da doença. E bom, rapaziada, a gente vai chegando em mais um Fim de Cinema dos Memes. Muito obrigado por ter assistido. Terça, quinta, domingo, sete horas da noite aqui no canal. Valeu por ter assistido, Mene. Quer falar alguma apreensagem pra eles? Muito obrigado por sempre estarem aqui com a gente. Eles são maravilhosos. E bom, rapaziada, muito obrigado. Se quiserem mandar meme ou print pra avaliar pra eu mandar um salve, cola aí no grupo, tá aí no comentário fixado. Um beijo é meu pinto mesmo, eu posso colocar na mão. Um beijo, tchau, fui. Obrigado, Carlos Maglio. Olha, na outra fala, antes de mais nada, um beijão pra essa mãe maravilhosa e seu filho Rodrigo, né?